Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nos acompanha aqui o Pancho e a Lupita para compartilhar com vocês uma dúvida muito frequente sobre o banho. A partir de que idade seu filhotinho pode tomar banho, já seja em casa ou na pep shop? Eu vou conversar com vocês sobre esse tema muito importante, que assista o vídeo todo, que vai te ajudar demais a tirar essa dúvida. Mas antes de começar com esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, pois assim vai estar nos ajudando demais e você não vai perder nenhuma dica que tenha toda semana por aqui. Falando disso, vamos com esse tema. Estamos aqui com a Lupita, mamães e papães e o Pancho para conversar com vocês sobre o banho. Quando o nosso filhote chega em casa, geralmente ele chega entre 45 e 60 dias. Essa seria a idade ideal para o filhote chegar até você. Antes disso, mamães e papães, o filhote ainda precisa muito da mãe e se é afastado antes, isso pode trazer problemas de saúde, problemas de comportamento. Então, se você está pensando em pegar um filhote e está aqui nesse vídeo para saber quando que você pode dar banho no seu filhote, procure pegar ele entre 45 e 60 dias. Quanto vai ficar com a mãe, melhor para ele, ok? Mas vamos lá, Ivana. Então, ao final, quando que eu posso dar banho no meu filhote? Filhotes podem tomar banho em casa a partir dos 60 dias de vida. Antes disso, ele é muito bebezinho, o sistema imunológico dele não está bem forte, né? Desenvolvido, então não dê banho antes disso. Vai chegar cheirozinho, ai, esses dois brincando. Vai chegar um pouco com cheiro forte, né? Na casa, onde ele estava, tudo mais. Mas o que você pode usar? Você pode usar um lencinho merecido para limpar ele, né? Para fazer a limpeza. Para fazer essa limpeza, de higienizar ele, banho seco também não pode usar mamães e papães no filhote antes dos 60 dias. Verifique o banho seco que você comprar, alguns podem ser usados em filhotes a partir dos 4 meses, outros a partir dos 60 dias. Então, se você vai dar banho no seu filhote, é só a partir dos 60 dias em casa. Por que só em casa, Ivana? Por que eu não posso levar ele na pet shop? Porque ele não tem todo esquema de vacina completo, mamães e papães. A pet shop é um local onde passam muitos cachorrinhos, né? Que podem deixar diferentes vírus aí. Então, se seu cachorro não tem todo esquema de vacina e você levar, ele vai ficar sujeito a pegar algum vírus e adoecer. Então, melhor não arriesgar, né? E só levar quando tiver todo esquema de vacina completo. Isso acontece mais ou menos por volta dos 4 meses, ok? Quando eu falo todo esquema de vacina completo, isso quer dizer que tem que ter as 3 doces de vacina múltipla. Então, mamães e papães, você já sabe que só a partir dos 60 dias em casa. Estos 4 meses você vai ter que dar banho em casa, né? Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal de como dar banho no filhotinho. Qual produto você pode usar, porque a pele deles é muito sensível, né? E também é muito importante que você comece a cuidar logo dessa pelagem, dessa pele, mais ainda em cães. De pelo longo, como esses chih tzus maravilhosos que nós amamos. Então, vai lá, assiste esse vídeo de como dar banho no filhotinho. E preste atenção com isso. Antes dos 60 dias, então, use um lenzinho humedecido, desses de bebe mesmo. Passe nele. E depois dos 60 dias, já pode dar banho em casa, banho em morno, sempre com muito cuidado para ele não pegar friaje. E esse é o momento, papães. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado a solucionar essa dúvida muito frequente. Qualquer coisa só me deixe aqui nos comentários. E nos vemos na próxima dica. Tchau.